Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago Motores, sou Uber aqui de Curitiba e no vídeo passado a gente falou sobre comprar carros no OLX hoje a gente vai falar sobre vender carros no OLX como que a gente vende um carro no OLX? é simples, é fácil, é grátis o OLX não está me pagando nada, infelizmente vamos supor que eu quero vender este meu carro, este Jack J3 a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma lavada e vou deixar este carro brilhando impecável se quiser até dar uma enceradinha, uma pulidinha, eu recomendo então vamos lavar este carro, vamos limpar, vamos limpar por dentro, por fora, vamos deixar ele impecável a gente vai tirar fotos, vamos tirar fotos onde? num lugar legal, a minha estratégia tem um parque perto da minha casa, o parque Passauna eu vou nesse parque, tem uma área verde, tem um estacionamento bem legal eu paro o carro em algum lugar que eu tenha ângulo para tirar as fotos e vamos tirar as fotos do carro eu tiro fotos da parte interna aqui mostro aqui o volante, mostro o painel com a quilometragem tiro uma foto ali do banco de trás que dê para ver tudo tiro uma foto lá do porta-mala, às vezes abri uma porta-mala, tiro uma foto ali mostrando o step se estiver novo, se estiver feio, nem mostra tiro uma foto traseira, uma foto do lado direito uma foto do lado esquerdo, uma foto da frente abro o capô, tiro uma foto do motor a gente vai tirar aí umas 7, 8 fotos se tiver algum detalhe que você ache interessante mostrar coloquei 4 pneus novos, tiro uma foto do pneu ah, meu carro tem uma roda legal, tiro uma foto da roda ah, meu carro tem aqui um ar-condicionado digital, que é um diferencial, tiro uma foto ah, meu carro tem um teto solar aqui e tal, quero mostrar o teto solar tiro uma foto do teto solar o que for de diferencial, o que for de legal que você acha que vai atrair a atenção do comprador você tira uma foto especial beleza? feito isso, a gente vai lá no site do LX quem não tem uma conta criada no LX é muito fácil você vai colocar um e-mail, uma senha, um telefone e vai criar a sua conta vamos lá, vamos colocar a foto a gente vai procurar qual é o modelo exato do nosso carro e todos os acessórios que ele tem então a gente vai anunciar lá eu hoje anunciaria esse carro aqui como Jack J3 2011 barra 2012 ah, colocaria a quilometragem, está com 44 mil quilômetros colocaria aqui, meu carro tem 4 portas, vidros e travessas elétricas airbags, ABS, sensor de estacionamento ah, que ele tem já um som original da Jack 3 da Jack, e que ele tem um motor 1.4 gasolina que está com todas as manutenções em dia que está com todos os documentos 2018 pagos que não existe nenhuma pendência no carro se tiver algum acessório, alguma coisa a mais que você colocou você pode colocar se houver algum detalhe, sejam sinceros beleza? se tiver ali um risco no para-choque tira uma foto do risco mostra ali, detalhe no para-choque ou nem tira a foto, só escreve detalhe no para-choque se tiver amassadinho, ah, detalhe na lataria se tiver uma coisinha que não está legal já esclareça, já deixe claro isso já no começo do teu anúncio beleza? outra coisa que a gente vai fazer é saber quanto o nosso carro vale quanto é a tabela FIP dele e quanto é o valor real que estão anunciando eu uso dois lugares, talvez três primeiro lugar, a gente vai achar o valor dele lá na tabela FIP a tabela FIP do meu J3 é 20 mil e pouquinho 20.500, 20.800 o preço dele, eu paguei 18.900 esse é o preço dele, 18.900, 19.900 tem maluco que pede até 21 eu se fosse vender hoje, provavelmente colocaria ele pelos mesmos 18.900 então eu colocaria tabela FIP tanto, preço tanto se você não sabe o preço de revenda do seu carro no mercado você pode entrar lá no seu carrão e ver o preço que os lojistas estão anunciando esse carro ou no próprio LX você pode procurar carros do mesmo ano e modelo do seu e você vai ter uma ideia de quanto o seu carro está valendo aí beleza, pesada? colocamos isso, tal nosso anúncio foi postado colocamos o nosso contato eu gosto de colocar o WhatsApp que é mais fácil, as pessoas chamam a mais então vai aparecer lá 2, 3 compradores você marca você nunca vai levar seu carro para os outros verem por quê? porque muita gente é folgada eles querem que você leve o seu carro lá na puta que pariu que você rode 15, 20 quilômetros para ir mostrar o carro só para o Lindão um Fusca só para o Lindão olhar teu carro e falar não sei se é isso não sei se eu gostei do carro vou ver outras coisas vai a merda o cara que venha ver teu carro se ele não vier nem ver teu carro com certeza não tem interesse de comprar você não perder o seu tempo então onde? posto de gasolina eu amo posto de gasolina marca com o cara num posto de gasolina que seja o mais perto da sua casa e fala vai lá no posto Shell, Ipiranga, Petrobras, Tupi-Guarani que fica na rua tal, tal horário beleza? beleza nesse horário você vai lá com o carro mostra o carro para o cara vê a cara do cara vê se você bota fé nele ou não e você mostra o seu carro para ele ele vai dizer se tem interesse ou não vai chorar um desconto aí é questão de vocês dar ou não se o cara quiser dar uma voltinha e você for com a cara dele você deixa se você não for com a cara dele você fala putz amigo não vai dar já tem um outro compromisso e sai vazado beleza, pesada? o cara gostou do carro vai ficar com o carro quais são os próximos passos? TED no banco depois cartório então o cara gostou do carro ah, vou te dar um cheque não, amigo ninguém usa cheque mais ah, posso pagar em dinheiro vivo? cara, eu não gosto de pegar um montante assim em dinheiro fala amigo se você quiser me encontrar se você vai me pagar em dinheiro vivo me encontra lá no meu banco eu trabalho com Itaú e Verdeço me encontra no banco na agência tal lá o cara entra com o dinheiro você já enfia o dinheiro na tua conta corrente e vai pro cara pro cartório se não ele faz um TED pra você é melhor ainda feito o TED vocês vão pro cartório assinar o recibo então você vai assinar o seu campo como vendedor e o campo dele como comprador agora a dica de ouro que vale um milhão de reais você vai pegar e você vai tirar uma cópia autenticada desse recibo já assinada beleza? por que a gente vai fazer isso? existe uma coisa chamado aviso de venda e esse aviso de venda depois que você faz ele a responsabilidade referente ao carro passa a ser da outra pessoa o que aconteceu com um amigo meu ele vendeu uma moto e o cara nunca transferiu e o cara ficou fazendo multas com a moto então ele acabou tendo a carteira dele suspensa por causa disso e o pior o cara caiu numa blitz e perdeu a moto então ele tem um débito com a receita estadual até hoje referente a essa moto então ele ainda vai se incomodar bastante com essa moto pesada vai que você vende o carro pro cara e o cara some vai que você vende o carro pro cara e o cara começa a fazer multa vai que você vende o carro pro cara e o cara atropela um na rua e mata então vocês vão tirar essa xeroxa autenticada do recibo custa 5 pila 7 pila e aí vocês vão fazer existem duas maneiras pelo menos aqui em Curitiba você pode mandar um AR uma carta registrada para o DETRAN informando o aviso de venda ou vocês podem ir diretamente ao DETRAN e fazer o aviso de venda deste momento em diante o carro continua no seu nome mas todos os débitos tudo que acontecer depois disso passa a ser responsabilidade do comprador de quem comprou o carro de vocês vocês não são mais donos dele e começa a contar o prazo de 30 dias para ele transferir este carro beleza pesada? vai chegar lá na casa dele uma cartinha pro DETRAN falando ó, fomos informados que você comprou este veículo e você tem o prazo de 30 dias para transferir não é mais problema de vocês beleza pesada? tudo de bom pra vocês